Fala aí meus amigos do Içora Santos, eu tô chegando aqui pra debater com vocês a possibilidade do Diego Ribas, menino da vila, campeão brasileiro pelo Santos em 2022, que parou de jogar no Flamengo, tem experiência internacional, dele substituir o Alexandre Galo, que termina o contrato dele em dezembro, pra temporada de 2025. Estou querendo saber o termômetro de vocês com relação a possível volta do Diego, e vou te dar informações também sobre o que pode acontecer. Claro, Diego Ribas e Marcelo Teixeira tem uma relação muito próxima, afinal de contas, o Diego chegou no Santos com 11 anos de idade, o presidente era o Marcelo Teixeira e foi, né, galgando espaços até o Diego ser um dos protagonistas do título do Campeonato Brasileiro do Santos. Vem comigo que eu vou te contar tudo isso e muito mais, já peço que se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o like e comenta se você topa ou não e justifica aqui embaixo, tá bom? Tenho dois recados muito rápidos sobre a superfan.com.br. Cara, o estoque está no finalzinho, camisa do Charlie Brown Jr., já mostrei pra vocês, visita o site superfan.com.br, vê se tem lá, eu sei que tem uma nova remessa chegando, já garante a sua, tá? E usa o cupom ISSODASANTOS, tudo junto, minúsculo, sem acento, como está aqui em cima, pra garantir a sua, porque graças aos inscritos aqui é o presente que eu dou pra vocês, com o cupom você tem um desconto, isso aqui não é publicidade, tá? Isso aqui é uma prestação de serviço ao Santista, que essa camisa é maravilhosa, tá bom? Corre lá e já reserva a sua com o Israel, tá bom? Outro recado vem em vídeo, alô, personal Júnior Odele, quer ficar em forma? Pô, até online você consegue, dá uma olhada no recado. Fará, meu grande amigo, aqui é o Júnior Odele, treinador Júnior Odele, sou um dos colaboradores aí do canal do Fará e, né, sempre com credibilidade, honestidade e respeitando todos os seus seguidores e falando em seguidores, galera, eu tô com uma novidade aqui sobre consultoria online, tá? Eu estarei esclarecendo dúvidas sobre como funciona, aonde fazer, para que serve, tá? E, por exemplo, bem clássico, um exemplo bem clássico que acontece, você chega num grande hotel, né, você chega numa academia de clube, você chega num estúdio sem personal, o que você vai fazer, o que você vai treinar? Você já tem esse treino pronto ou você é daqueles que vai na academia e só treina o que gosta, tá? É sobre isso que nós vamos conversar e eu vou estar sorteando uma consultoria online aí junto com o Fará, beleza? Mais detalhes, me siga lá no Instagram, treinerjúniorodele e o Esso da Santos para cima, gente. Bora lá, conversamos. Dados os recados, vamos lá ao assunto Diego Ribas, meus amigos. O Diego Ribas é o seguinte, ele parou de jogar, a esposa dele é nascida em Santos, é formada fisioterapeuta em Santos, o Diego Ribas já esteve em Santos, ministrando palestras, né, para categorias de base, conversando com profissional. Ele é um cara que é muito querido no vestiário, é um cara que estudou, tem experiência internacional e estudou esse mundo da bola. Eu comparo muito o Diego Ribas ao Felipe Luiz, que hoje é técnico do Flamengo. São dois jogadores que sempre estavam atentos às movimentações dos seus técnicos, ex-jogadores no caso, seus técnicos, a inovações, são os caras atualizados com relação ao mercado da bola, a novas estratégias, novas tendências do futebol. E o Diego acrescentaria na opinião de quem me disse que existe essa possibilidade, inclusive a informação foi dada pela Gabriela Brino, primeiro, tá? E a gente confirmou e foi um pouquinho mais a fundo nessa questão. O Diego é um cara que faria muito bem a aproximação da base com o profissional, o que não acontece hoje. Porque o Diego sabe como funciona a base do Santos, foi criado na base do Santos e sabe quando o garoto tem que chegar no profissional e tem que ser utilizado. O Diego faz muito bem gestão de vestiário, ele fazia já como jogador, ele foi capitão do Flamengo, cara, tá? Vamos deixar o clubismo de lado. Foi capitão do Flamengo, campeão, importante em títulos de libertadores e tudo mais. É um cara que tem essa experiência e tem a consciência do que é o futebol e do DNA do Santos. Eu entendo que é uma aposta, sim, é uma aposta, mas é uma aposta que vai render frutos para o Santos. O Santos modifica a maneira com que o mercado vai enxergá-lo com a possível chegada do Diego Ribas. Nada contra o Galo, mas a avaliação, já disse para vocês, feita do trabalho do Alexandre Galo como executivo de futebol, na gestão do Marcelo Teixeira, nas janelas de exceção paulista e brasileiro, e de meio de ano, janela internacional, foi uma avaliação que deixou a desejar as ações do Galo. Com limitações financeiras e tudo mais, porém, deixou a desejar. Por isso que o Paulo Brax, né? Ele tem essa avaliação feita, vai entregar ao fim da Série B, enfim, tem todo um protocolo para seguir, publicamente ninguém vai admitir, porém, o Diego Ribas é um nome muito, mas muito forte para chegar no Departamento de Futebol Profissional do Santos, ser um executivo de futebol. E se o Léo, ao que tudo indica, será mantido como coordenador de futebol, ele já se conhece, jogaram juntos, foram campeões juntos. E me admira muito o Léo ainda não ter forçado, né? A base do Santos para o Carilli. Não ter mostrado os caminhos que poderiam aliviar a barra do Carilli nessa segunda passagem dele para o Santos, que ficou marcada por isso, pela não utilização da base, utilização de maneira incorreta, pela falta de variação tática e tudo mais. A minha preocupação é saber quem será o próximo técnico do Santos e como o Diego Ribas lidará com isso, tá? Eu vou contar em detalhes o que eu sei sobre dois nomes lá no Issona Santos Debate. Então, você saindo desse vídeo, você corre para lá, tá? Mas, pelo que eu fiquei sabendo também, houve essa consulta, o Diego não respondeu, nem que sim, nem que não, tá? É assim, é tudo muito preliminar, mas é o nome mais forte para assumir essa função. Pela identificação que tem com o clube. O Diego lida muito bem com treinadores de futebol. Ele não tem problemas e deixaria a diretoria à vontade para escolher ou ajudaria na escolha de um treinador que se enquadre no perfil do Santos. São conversas iniciais, o Galo tem contrato em vigência, o relatório vai ser passado ainda para o comitê de gestão, que vai avaliar se vai renovar com o Galo ou não, mas o Diego Ribas surge com força e essa força é muito grande, é uma unanimidade dentro da alta cúpula do Santos. Então, a gente prevê o que pode acontecer ao fim do contrato do Alexandre Galo. É isso, tá? As informações são essas. Se o Diego, como ele recebeu, cara, ele recebeu com bons olhos uma nova função e a importância que essa função tem dentro do dia a dia de um clube de futebol grande como o Santos. Eu acho que... Acredito que ele tope. Acredito que ele tope. Vamos aguardar. Estamos acompanhando, tá? Protocolarmente, ninguém vai falar sobre isso em público. Mas a minha obrigação com vocês é de compartilhar o que eu tenho de informação e de dar a minha opinião. Eu, 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 Fabiano Farah, eu, presidente do Santos, contrataria sim o Diego como executivo de futebol. Contrataria o Diego como executivo de futebol para substituir o Galo. Eu, Fabiano Farah, quem vai decidir, a diretoria do Santos, mas se cogitou-se esse nome e é unanimidade, a gente já sabe qual fim pode levar. E tenho certeza que você aqui no comentário está dando sua opinião. Será que é positivo ou negativo? Vou botar além do tudo e aí depois a gente volta num outro conteúdo. Tamo junto. Valeu. Tchau.